bom dia galera eu sou Adil seja bem-vindo mais um vídeo do meu canal vamos lá né galera trabalhar né começar mais um dia abençoado né vou vir na padaria ele pegar o pão para nós tomar um cafezinho né um pãozinho para nós tomar um cafezinho que estou a dar firma ali galera eu sei que não é inscrito no meu canal se inscreve no meu canal aí dá uma força me ajuda deixa o seu like aí curte viu compartilha comenta com seus amigos aí meu canal é novo preciso de inscrito escreve nele aí ajuda nós e galera hoje aqui tá um tempo chuvoso aqui na cidade de Araxá Minas onde é que eu moro tá um tempo muito chuvoso aqui né mas é época da chuva você que não é inscrito escreve no meu canal aí galera deixa bastante like me ajuda compartilha inscreve no meu canal então até o próximo vídeo galera até mais tchau